Música Vai ao povo, a gororoba hoje é comigo? Eu estou de fora hoje Então é o seguinte, vamos fazer pão Dukan Por que chama pão Dukan? Criado pelo doutor Dukan, que é um maluco que fez uma dieta, não sei das quantas Aquela dieta, você sabe que nunca funciona Mas o pão é legal, um pão nutritivo, um pão para quando você não tiver pão nutreiro Ou tiver afim de comer um pão, ou uma coisa parecida com pão É bacana, nutritivo, vale a pena Então, como vocês viram aí, a gente começou batendo aveia Porque a receita é com farelo de aveia Nós não tínhamos farelo de aveia Você não tem farelo de aveia, é só você bater aveia no liquidificador ou no mixer Você vai colocar 3 colheres de sopa Da aveia Somente é isto Vai com ovo Você pode colocar uma variação aí Tem gente que coloca água, tem gente que coloca leite Tem 500 mil receitas de pão Dukan, se você procurar na internet você vai achar Inclusive umas que vão no forno, que ele fica mais parecido com um pão assado e coisa e tal Esse aqui é de micro-ondas Então ele é bem rapidinho, bem facinho de fazer A gente vai colocar aqui 2 colheres de iorgute Iorgute natural sem açúcar, né? É, claro Tá Vai colocar uma colherinha de fermento Pegar uma crescidinha Você pode fazer o seu pão de diversas maneiras Se você quiser fazer o pão doce, você bota um pouquinho de açúcar Se você quiser fazer o pão salgado, você bota um pouquinho de sal Se você quiser colocar orégano, você pode E depois você pode usar o pão pronto, né? Eu vou fazer uma preparaçãozinha com ele Passa na frigideira, passa na manteiguinha É rapidinho, não é que é prática, nem sequer a habilidade Eu costumo, mesmo colocando quando for fazer pão doce Eu costumo colocar uma pitadinha de sal Que o sal dá up na receita No caso eu vou pôr duas pitadas Porque eu quero meu pão mais salgado do que doce Eu não vou fazer pão doce hoje É isso E agora você simplesmente faz o quê? Faz o quê? Passa ele para um tapeware No caso Não precisa untar, não precisa nada Acabou? Micro-ondas Três minutinhos E vamos ver Se três minutos não forem suficientes A gente deixa um pouco mais Daqui a três minutos eu mostro Três minutinhos depois Está quente Está quente Está aqui Nosso pãozito Agora é o seguinte Tem que deixar ele dar uma esfriada O tempo pode variar De acordo com micro-ondas Com o tamanho do tapeware que você usar Então deixa ele dar uma esfriadinha A gente vai desenformar E aí vai passar ele na frigideira com uma manteiguinha Para comer como pão mesmo Por enquanto Por enquanto ele está quente Então deixa ele dar uma descansadinha Ele solta as beiradinhas E pegou Ele solta facinho E lá está o nosso Marvelous Pão duca E aí é o seguinte moçada Ele parece um pãozinho puma Fofinho Altinho Só que Você não se engane Porque ele é muito sustancioso Então você vai querer fazer Por exemplo Dois desse Para fazer o sanduíche Você vai Você não almoça mais Então assim É um desse Tenta cortar de alguma maneira Diminuir o tamanho dele Porque senão você vai se entupir E não aguenta comer mais nada durante o dia Se for um lanche por exemplo De trilhas Se for uma coisa assim Se quiser dar para as crianças Depois ir para a piscina Aí você faz dois Mas eu acho que eu não vou acabar de comer não Vou pegar a manteiga Pôr na frigideira E Dar uma tostadinha no pão Aí dá uma tostadita Pãozinho pronto E Bora comer Pense em uma delícia Fresquinha Fresquita Se você quiser Se você quiser você pode repassar ele aberto na frigideira Para ele tostar os dois lados Você pode fazer um sanduíche Como eu falei né Com as duas fatias Mas é muito Muita comida Ele dá uma sustança Bem grande Então eu vou fazer Só um sanduichinho com metade Outra metade vou guardar para a Diana Que está gravando hoje E aí Vou contar para vocês Se está bom ou não E aí eu separei aqui Um cream cheese Que a Diana fez A gente nunca ensinou a fazer né Vamos ensinar a fazer Cream cheese Quase um mascarpone Esse aqui ficou Um alfacezinho E um queijinho Para dar aquele Tcham Não é isso Diana? É Está com vontade amor? Tem a sua metade lá Quando acabar a gravação Você faz o seu Nham, nham, nham Muito bem treveirados Bom apetite para vocês Aqui está o pão duca Maravilhoso Hum Maravilhoso 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 Hum Desconhece O chino O chino canão O chino O chino E a gente vê De boca cheia É por aí Tchau Obrigado.